Salve, salve galera! Aqui é o Vinícius Ferreiro e a ideia do vídeo de hoje é ser um vídeo bem curtinho onde eu quero falar um pouco sobre as premiações do metaverso do The Sandbox. Eu recebi algumas premiações aqui, né? E dentre elas são premiações porque eu investi em algum NFT e premiações que eu ganharia mesmo se eu não tivesse investido em nada, só porque eu joguei um pouco do game. E a ideia desse vídeo é justamente dar esse feedback pra vocês. E galera, apesar da Alpha Season 3 ter acabado há pouco tempo, né? Você ainda tem diversos eventos ali dentro do metaverso do The Sandbox que podem trazer premiações. Algumas delas você vai precisar investir sim em algum NFT de alguma coleção e outras você consegue ganhar apenas jogando. Bem, então vamos lá. Aqui eu já tô logado na minha conta no site do The Sandbox. Se você ainda não tem uma conta no The Sandbox, eu vou deixar o link de cadastro aí na descrição. E aproveita que você vai embaixo, ou mesmo que você não fosse embaixo, vai aí rapidinho, e deixa um like nesse vídeo porque esse like é muito importante pra esse canal, leva esse conteúdo a mais pessoas e é claro, né? Me estimula a sempre trazer conteúdos novos pra vocês. Vamos começar dando uma olhada aqui nas premiações. Aqui na parte de Earn, eu clico na setinha e tem agora a opção My Cleans, né? Que é basicamente os valores que eu tenho para resgatar, que eu já ganhei e eu posso resgatar aqui diretamente para a minha wallet. A wallet que eu configurei aqui na minha conta do The Sandbox. Essa primeira premiação aqui de 60 tokens eu ganhei por causa da Alpha Season 3. Eu fiquei ranqueado ali entre o top 10 mil. A Alpha Season 3 foi um evento que durou aproximadamente 90 dias, né? Inclusive, eu fiz um vídeo sobre ela aqui no canal explicando como vocês poderiam participar. Eu não precisava investir nada, mesmo sem comprar nada. Eu teria garantido esses 60 centos justamente por causa da minha classificação. Esse valor de 60 tokens Sands, né? Atualmente dá uns 35 dólares, o que parece pouco para 90 dias. Mas dependia muito, tá? Do meu ranking. O top 1 ganhou 30 mil tokens Sands, que é quase 18 mil dólares. E aqui o top 10, né? Ganhava 5 mil. E se eu não me engano, a partir do top 1 já ganhava uma premiação bem melhor. E galera, é importante eu destacar aqui para vocês, tá? Que a premiação do top ranking, né? Dos leaderboards da Alpha Season 3 demorou muito para sair. Porque muitos jogadores fizeram multi-accounts, né? Criaram várias contas no nome de parentes para tentar sugar o máximo do game. Então, eles descobriram isso, fizeram uma auditoria extensa, tá? Demorou bastante essa auditoria e eles baniram muitas contas. Para vocês terem ideia, eu estava no top 14 mil. E depois desses banimentos, eu acabei ficando no top 7 mil. Resumindo, antes eu não ia ganhar nada. E depois que eles baniram essas multi-accounts, né? Eu acabei ganhando aquela premiação de 60 Cent. Muitas pessoas não gostaram dessa demora no pagamento da premiação. Seja porque teve suas contas banidas, né? E tinha multi-account. Ou porque realmente o token perdeu o valor de mercado. Eu pessoalmente não gostei da queda no valor do token, né? Mas eu prefiro que seja assim, porque acaba sendo mais justo com quem realmente seguiu as regras. Mas voltando aqui para as outras premiações. Eu ganhei também essa premiação de 179 Token Cents. Essa aqui foi porque eu investi sim, né? Eu comprei um avatar do Conagüero. E se tivesse vendido toda a coleção, eu receberia em torno de 50 a 60 Token Cents. Justamente porque eles tinham uma pool que seria dividida por todos os detentores do avatar. Por sorte minha, né? Aquela coleção não vendeu todos os avatares. E a minha premiação acabou sendo maior do que o preço que eu paguei por aquele NFT. Que na verdade eu paguei 100 Token Cents. E eu ganhei 179. Resumindo, ganhei praticamente um avatar mais 79 Token Cents. A outra premiação foi essa daqui de 21 Token Cents. Essa aqui também foi sem investir nada. Somente fazendo todas as missões do evento que houve lá do Conagüero, né? Do Coniverse. E galera, lembrando, tá? Eu trouxe um vídeo explicando esse evento aqui no canal. E depois eu trouxe outro vídeo fazendo todas as missões. Mostrando como vocês fazem de maneira simples e rápida, né? Resumindo, eu demorei 14 minutos para fazer todas as missões. Então se você tivesse seguido esses dois vídeos, em 14, 15 minutos você teria ganho ali aproximadamente os 21,2 Token Cents. Que na cotação atual dá uns 12 dólares ali, 13 dólares, um pouco mais de 60 reais. Já essa última premiação aqui do Ledgerverse, são 5 NFTs que eu ainda nem abri. Eu vou ter que pagar uma taxinha na rede Ethereum e abrir esses NFTs que eu vou poder utilizar na próxima temporada. Ou até mesmo vender eles no Marketplace do OpenSea. Esse aqui, se eu falar para vocês que eu lembro de onde veio, eu vou estar mentindo. Mas eu acredito que seja porque ou eu fiz todas as quests do Ledgerverse, né? Ou porque eu participei de algum evento de sorteio do Ledgerverse. Mas pelo que eu vi, muitas pessoas ganharam esses 5 NFTs. Então ele não terá um valor tão alto de mercado porque muita gente tem eles. Mas vai servir muito bem para a próxima Season, né? Porque esses NFTs vão ser equipamentos do seu avatar que vão te dar alguns status e podem facilitar algumas missões. Além daqueles prêmios ali, ainda teve um de 24 Token Cents que eu ganhei porque era uma comemoração pelas pessoas que tinham Lens, né? Então ganhei mais 24 Token Cents há um bom tempo atrás. E aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou até pegar um trecho desse outro vídeo. Naquela época, na Alpha Season 3, havia premiações por quem tinha Lens. Então eu tinha uma Lens e eu ganhei todas essas premiações de Token Cents. Eu tinha um avatar também NFT e ganhei todas essas. E tinha um NFT. Se você tinha um avatar, você tinha um NFT. Se você tinha uma Lens, você também tinha um NFT. E ganhei todas essas premiações. Isso me deu um total de 270 Token Cents. Esse, no caso, também é porque eu investi. Aproveitando rapidinho essa imagem. Somando todos esses baús aqui, dá um total de 500 Token Cents. Se eu não me engano, na época ainda tinha um bônus por causa que a comunidade estava fazendo staking, né? Mas como você conseguiria ganhar esses 500 Token Cents? Primeiro, você precisava atingir aqui o nível 5 durante a Alpha Season 3. O que era uma tarefa bem simples. E segundo, você precisava acumular tickets, né? Para ganhar o Alpha Pass em um sorteio. Esses 500 Token Cents na cotação atual valem em torno de 300 dólares. Um pouco mais de 1.500 reais. Mas na época que ele foi pago, o Token Cents estava no valor melhor, né? E estava dando em torno de 2.100 reais ou talvez até um pouco mais. Eu pessoalmente joguei, consegui acumular bastante tickets, mas não ganhei no sorteio. Não tive muita sorte. Mas assim que eu recebi, né? As minhas premiações ali por causa dos NFTs, eu avisei um amigo. Que só havia jogado até o nível 6, nível 7. Enfim, ele começou a temporada, fez o nível 5 ali, um pouquinho mais. E depois ele não quis pegar o Top Rank, né? Ele não quis seguir com a gameplay. Ele acabou sendo sorteado, não investiu nada e ganhou aqueles 500 Token Cents que na época ele vendeu por mais de 2.000 reais. Resumindo, mesmo se você não tivesse investido nada, você poderia ter ganho ali o Alphapest, né? Jogando um pouco, e claro, com um pouquinho de sorte, com uma premiação de 500 Token Cents. Se você fosse dedicado, você poderia ficar no Top Rank ali, mesmo sem investir nada. Como vocês viram, eu ganhei 60 Cent. E se você seguisse jogando ali, você pode ganhar em diversos eventos e sorteios que rolam por lá. Como é o caso daqueles 22 Token Cents, mais ou menos, que eu havia ganho. Porque eu finalizei a missão do Cuneverse, né? Que foi uma missão que eu fiz em 15 minutos. E se você aí tá pensando que acabou as premiações junto com a Alpha Season 3. E agora só na Alpha Season 4 você está enganado. O Cuneverse, que eu ganhei aquela premiação com um NFT. E a premiação só por fazer as missões, né? De 22 Token Cents. Eu ganhei pós-Alpha Season 3. E se você acessar agora o site do The Sandbox, criar sua conta, tudo certinho. Lembrando, o link tá na descrição. Você pode vir aqui em Play, né? E você pode conferir os eventos que estão rolando. Aqui embaixo nós temos eventos com uma pool de premiação de 100 mil Token Cents. 50 mil, 122 mil. Alguns desses eventos você precisa, como é o caso desse aqui. Você precisa de um NFT pra ganhar alguma coisa. Outros você só precisa fazer algumas determinadas missões em jogo. E às vezes também através do Twitter, ali, alguma rede social. Então sim, fique atentos que ainda tem muita coisa pra vocês participarem. E ganhar recompensas, né? Tanto investindo nesse metaverso, quanto jogando no free. Pessoal, eu vim aqui pra parte de Clean, né? Pra tentar abrir esses 5 NFTs pra mostrar pra vocês. Demorou meia hora, mas ele abriu o pop-upzinho aí no MetaMask. Tá me cobrando em torno de 5 dólares na rede Ethereum de taxa, tá? Eu vou confirmar aqui na minha Trezor e já volto pra te mostrar o resultado. Demorei, mas encontrei. Ganhei um elmo, um par de luvas, o corpo, né? Os braços e as pernas aí para equipar o meu avatar durante a minha gameplay no The Sandbox. Eu acredito que esses NFTs aqui vão dar alguns atributos que podem facilitar um pouco a minha gameplay. Principalmente, talvez, numa próxima Alpha Season, né? Ou nos eventos que vem rolando com algumas premiações. E, galera, eu paguei mais ou menos aqueles 5 dólares porque eu precisei mintar esses NFTs na rede Ethereum. Porém, se você for só fazer clean ali nos rendimentos em Send, eles vão vir na rede Matic, na rede Polygon. E muitas vezes você não vai pagar taxa nenhuma. E se for pagar, vai pagar apenas taxas pequenas na rede Polygon em Token Matic. E é isso. A ideia do vídeo é essa, né? Dá pra você especular com os ativos. Dá pra você investir nos ativos pra tentar conseguir premiações maiores. E dá pra você conseguir ganhar dinheiro no Free. Apenas participando dos eventos e se dedicando um pouco a esse metaverso. Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixa um like aí embaixo. Porque esse like fortalece muito o meu trabalho aqui no YouTube. E leva esse conteúdo a mais pessoas, ajudando o Bitnube a crescer a cada dia a mais. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a esse canal. Já se inscreve aí embaixo. E é importante que você ative o sininho. Depois que você ativa o sininho, você vai receber as notificações dos conteúdos que eu solto aqui. E aí você decide se assiste ou não. Mas pelo menos você não fica de fora. Então muito obrigado pela sua audiência. E espero você no próximo vídeo. Até lá. E tchau, tchau.